Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop 4x4 Primeiro que não estamos na Águia, nós estamos no Garboso Garboso é o Corolla da Rádio Patroa, o Corolla 2002, o último modelo do famoso brasileiro Modéstia à parte, a Corolla está impecável E estamos no interior dele Voltamos a falar nossa saudação Falamos direto do Corolla Garboso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o Passadores da Águia 4x4 Moçada, eu queria fazer um vídeo pra vocês Na... sábado passado agora foi a festa do Alex, festa de casamento do Freshdeck E aí, o que aconteceu? O Corolla, eu passei no quebra-mola meio rápido, não sei se foi isso ou hoje a gente percebeu Eu percebi depois que passou no quebra-mola Começou um barulho, quer ver? Pena que está chovendo, moçada, pena que está chovendo Mas vou ficar quieto agora E quero que vocês percebam o barulho Ó, escuta Agora não está fazendo Ó Agora eu fiz a sequência ali, vocês escutaram? Toc, 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 conseguiu escutar? Vou colocar o celular pra frente um pouquinho Ó, moçada Não, é... Eu vou deixar ele em cima do capô, assim Vê se vai dar pra usar barulho, moçada Bom, moçada, ó Olha aí Olha aí de novo Muito bem Moçada, como eu sempre falo pra vocês Quando o pessoal me manda vídeo Pra mim ver barulho de carro pelo vídeo Eu sei que distorce muito o áudio Eu não sei se foi captado o barulho que está fazendo o carro Quando eu chegar lá na oficina Já estou indo com ele agora de manhã, cedo Estou indo agora Pra já mexer logo nele Chega lá, lá parado Faz que quando chega em casa eu for olhar o barulho E eu vi que você balançando o carro faz também Vocês estão escutando? Toque, toque, toque Muito bem Quando chega lá eu mostro pra vocês Que distorce E eu não sei se vai aparecer o barulho, beleza? Aí vamos aproveitar e eu falei O que, moçada? Vamos É Fiz bem alto agora Não estava falando Ali era um quebra-mola Fiz bem alto Nós vamos Mostrar pra vocês quando chegar lá E, ah não E vamos aproveitar e vamos trocar o óleo do motor já Se der tempo Se der tempo Trocar o óleo do câmbio também Beleza? Do câmbio automático dele Só moçada Troca protocolo águia Vou fazer no garboso do câmbio automático Então daqui a pouquinho Beleza, moçada? Não sei se Ó Fez aí Vou Só no buraco ali Pera que está, moçada Aí Toque, toque Escutado Muito bem Então moçada Vamos daqui a pouco chegar na oficina A gente vai ver certinho o barulho Beleza? É isso aí Bora lá Vídeo gravado no final do ano, moçada Barulho na situação do Corolla 2002 Modelo brasileiro Mas nesse caso aqui É o modelo garboso Ah tá, moçada O Corolla garboso Vai de 98 a 2002, tá? Será que é a minha Se a Rádio X garbosa? Então garbosa Vai de 92 a 2001 O Corolla garboso vai de 98 a 2002 Beleza? É isso aí Moçada aqui vai dar pra escutar bem Ó, escuta Ó, escuta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Dentão Falamos direto da Gautomecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA Seu canal de caminhonetes classe A Moçada, estamos aqui em dezembrão Abençoado Eu não sei se esse vídeo vai em 2020 ou 2021 ao ar Não importa Pode até ver vídeo desse aí Porque eu tenho bastante vídeo Pra colocar no ar, moçada Bastante E como a gente vai parar No dia 22 E volta dia 28 Depois para dia 30 E volta dia 4 Nós vamos ter essa folga Nós temos tradicionalmente aqui, moçada No final do ano Oito dias de folga Quatro dias do Natal Quatro dias do Réveillon Folga remunerada Entendeu? Então A galera fica despachada Aí acontece, moçada Como eu vou mostrar pra vocês aqui Um dia de dezembro aqui na Águia Vamos lá Um dia de dezembro na Águia Vamos acompanhar? Então vamos Olha aqui, moçada Aqui nós já temos uma Hilux Olha aí, moçada Hilux Troca de óleo A famosa troca de óleo, moçada Final de ano, fazendo revisão básica Olha que frente essa caminhonete, moçada Essa frente aqui da Hilux, moçada Que eu digo a retangular, é hexagonal, né Essa é sensacional, moçada Olha aí, que beleza, né Vamos falar a verdade E tá aqui o motor, certo dela Fazendo troca de óleo pra protocolo Águia, moçada Já foi drenado o óleo motor Dá uma olhada aqui como é que tá O alojamento do filtro de ar Dá uma olhada como é que tá aqui O filtro de combustível foi tirado Daqui a pouco vocês vão ver a diferença do antes e depois Ali, moçada, como vocês sabem Águia é caminhões É isso aí Aqui é a caminhonete do Hilux Moçada do BDA Depois de pronta Olha o que aconteceu A transferência no chão Mais detalhes no vídeo dela Não perca Mais detalhes no vídeo dela Aqui o Corolla Garboso Que eu vou tentar fazer um vídeo dele também Vai ter o vídeo aí pra vocês entenderem E aqui é o SW4 Trocando pastilha E Trocando pastilha, moçada E E Quebra-sol O quebra-sol dela Quebrou Vou lá buscar agora O quebra-sol dela E a pastilha Fazendo a troca do quebra-sol E da pastilha SW4 E aqui, moçada Olha só Dimas Dimas, dá uma olhada aí Eu fui até acometendo O Diogo Micheletti Tá ali Falei Eu falei, Diogão Uma Triton E Não tem como fazer um vídeo específico dela Mas tá aqui Triton, moçada A nossa Protocolar Limpeza do tanque Foi removido o tanque Pra fazer uma limpeza, moçada Foi removido Dá uma olhada aí Tirou o tanque Já tá lá Fazendo o protocolo Águia, moçada Ali Eles mesmos, moçada O muso E o menino chinês Muso Tá agarrado na orelha aí, muso Tá agarrado na orelha aqui Muso, esse tanque desse tamanho é o muso? Pois é, né Tanque diferente aqui da Triton Outro modelo aqui Lavar o tanque Que tancão, hein Beleza Motor da Garbosa ali Tem o vídeo da Garbosa E aí, moçada Ah, esse Corolla aqui também, moçada Corolla Fazer a troca de óleo Tá na fila Esse Corolla tá na fila também Na troca de óleo Essa L200 aqui Tamo negociando motor A S10 também é motor Mas já tá E esse aqui já tá fazendo Esse aqui já tá negociando Esse aqui já tá fazendo já Esse aqui já está Em produção Tanto o vídeo quanto o serviço Já aqui fora, moçada A SW4 do Alex Dá uma olhada Ou uma estradinha Revisão Hilux troca de óleo Hilux revisão aqui Beleza, moçada Do BDA Quem não tem mais desse lado aqui O carro do menino chinês O carro do Diogo Micheletti O carro do Diogo Micheletti aí Vai fazer um serviço também, moçada Então, moçada É isso aí Dezembrão Dezembrou na Águia Dezembro é um mês top, moçada Top O Eu vou Olha quem tá fazendo barulho aqui Ele viu Milionário fazendo barulho, moçada É que vocês não viram antes, né Mostra aí, moçada O talento Não cê vai, não cê vai, meu filho Pra você mostrar o talento Olha aí, moçada Olha o talento, moçada Olha a limpeza Tá tudo encardido, moçada Desta Hilux preta Que tá fazendo a troca de óleo Beleza Então, moçada Dezembrou geral na Águia Aqueles vídeos da moda antiga, né Lembra aqueles vídeos da moda antiga Que a gente fazia Pois então Olha o Fresh Negg aqui, moçada Agora É um homem sério, moçada Casou Ele já tinha casado no religioso Agora casou no... Não Ele tinha casado no papel passado Agora no religioso É isso, né, Fresh Negg Olha aí, moçada Jogamos sinuca Ele nem lembra que não jogou sinuca, moçada Ele matava as bolas dos outros Suicidava na nossa vez Não é, Fresh Negg Perdeu até a botina Perdeu até a botina lá Meu Deus do céu, moçada É isso aí Tendi que ver no casamento do Alex E foi no casamento dele Na volta do casamento Que eu pastrolei o quebra-mola, moçada Netão, mas cê tava Turbinado Eu falei, não tava não, moçada Tava de boa Tomei só suco de maracujá Tava muito sonolento Tomei suco de maracujá E não prestei atenção No quebra-mola Da rua da minha casa ainda Que coisa, né Então, moçada Mitsubishi Triton Limpeza do tanque E filtro de combustível Vamos dessa geral zona aí Corolão Vamos dessa geral BDA Moda Antiga, beleza? E a gente continua depois Com os outros serviços aí Bora lá Protocolo Águia, moçada Não importa a correria Ele tem que ser executado Olha aí, alojamento Filtro de ar limpo Filtro novo trocado Alojamento do filtro de combustível Vocês viram A hora que o milionário Tava aquele desmontado Lavando Trocado Olha o trocado Agora vai engraxar Cardans E tudo, moçada Protocolo Águia Não importa a correria, moçada Olha aqui Pra vocês terem uma ideia A SINABO 4 Já Saiu ali O videogão tá aqui, ó Vai regular o freio traseiro dele, moçada Aquele Vídeo de sábado, não é isso? Vídeo de sábado Ele trocou o freio E coxinho Agora vamos mexer aqui Deixar o freio de mão No style, beleza? E aqui, moçada Não, eu vou mostrar no vídeo dele Só vou pôr Olha aqui Voltei a usar, moçada Voltei a usar Depois eu conto, beleza? É isso aí Correria Santa de Natal Moçada, milionária É a linha de montagem, moçada Dá uma olhada Ele já agarrou no aurelo De um corola branco aqui, moçada Ele fazendo o protocolo Águia, moçada Olha lá Dá uma olhada Ele examinando O carro vai viajar essa semana Olhando ali as partes de Traseira, amortecedor Suspensão, freio Tá vendo? Protocolo Águia, moçada Troca de óleo Protocolo Águia Não importa, moçada Se a correria Protocolo Águia tem que ser feito Pode tá morrendo gente Que o protocolo Águia tem que ser executado Olha lá Isso é uma categoria Já terminou aquela ilux preta Já tá nessa Descorrolão branco aqui E já vai partir pro abraço E o freste negra também tá agarrado aqui na oriã Da cidade do quarto Já terminou a dianteira Tá na traseira agora Netão, mas como que esse Como que esse Corolla passou aí, Netão? Segredo, moçada Segredo Moçada ia ter um vídeo Eu gravei o vídeo do barulho do Corolla E eu ia fazer o vídeo dele Só dele trocando almocedor O problema é que foi almocedor, moçada De qualquer forma está sem ação Mas vamos ver Ó, um Etos agora vai mexer também ali Final de ano, chegando Então é isso aí, moçada do BDA Vamos agarrar na orelha aí Esse lado aqui já foi trocado, ó Almocedor Caiaba, moçada Nota 10, né? Nota 10 E vocês sabiam que o almocedor Ele é... Ele é... Era original ainda? Se for trocado, colocaram original Beleza? Vamos lá então Daqui a pouco eu vou falar do Corolla E no vídeo dele mesmo Pra você ver como é que são as coisas Eu achei que seria o vídeo do garboso Dele, só dele Aí o que aconteceu, moçada? Vocês viram que eu comecei, né? Dentro do carro É, senhoras e senhores, saltações Aí eu comecei de novo na oficina Senhoras e senhores, saltações Por quê? Eu resolvi fazer um vídeo todo junto Naquela correria santa Eu não consegui fazer um vídeo Dar atenção pro carro Mostrar, olha O problema tá aqui, tá ali, tá assado Mas enfim, moçada Deixa eu falar pra vocês O barulho que vocês ouviram Era o amortecedor Não é tão amortecedor Sim, o amortecedor Aí, moçada Eu tava explicando pra aqui Pro Everton Seguinte O amortecedor não estourou Na passagem do quebra-mola Não O amortecedor já tava nas últimas Ele tava no fim da vida útil dele Entendeu? A passagem do amortecedor Foi a gota que transbordou o copo Ele já tava no fim Quando chegar Eu vou mostrar pra vocês Mais tarde Mais pra frente do vídeo Os amortecedores trocados Os dois eram originais Ou era original Toyota mesmo De fábrica Ou foi trocado Certo? Mas colocaram original Novamente Olha, moçada Vou passar uma queda-mola Olha o barulho Vai parar Escuta, ó Viu? Ó Eu vou passar daqui Vou passar daqui Nessa costelinha de barca Aqui, ó Vou acelerar aqui, ó Vejam só, moçada Ó Vou passar aqui num buraco, ó Ó Ó Perceberam? Como o barulho não fez Em nenhum momento fez o barulho Suspensão, ó Viu? Deu uma depressão Vou passar ali Vou fazer uma curva pra direita Vocês vão ver, ó Mais uma vez Depressão, ó Vou mostrar pra vocês aqui Ó Passamos agora Passamos ali Numa depressão Também ali Naquela costelinha de vaga Famosa do asfalto Trepinação do asfalto normal Então, ó Se você fizesse isso aqui Com aquele emotecedor Ia bagunçar tudo, ó Muito bem Vocês perceberam? Como parou o barulho 100% Não sei se deu pra ver antes Eu tô gravando o vídeo agora aqui Não escutei o vídeo ainda Mas enfim Ó, vou passar num outro buraqueiro aqui Ó, ó Buraqueiro não Depilação do asfalto Parou o barulho, moçada Olha a coisa que eu percebi aqui, moçada O volante, ó Como que desalinhou a troca do almocedor? Ó Tá vendo, ó O carro tá em linha reta Tá vendo? O carro tá em linha reta E o volante tá torto, ó Tá abaixo pro lado direito aí Tá vendo? Tá abaixo pro lado direito, ó Então é isso que eu vi, ó Também Almocedor torto Beleza, moçada Do BDA É isso aí Começamos com o vídeo do Garboso Que é o Corolla da Rádio Patrol De 98 de 2002 O Corolla Garboso E terminou com o vídeo Dia de Dezembro na Águia Vai ser esse o título do vídeo Dia de Dezembro na Águia Beleza, moçada? É isso aí Bicada no like Toyota Hilux Incrivelmente preta 18-19 Acabou de fazer Revisão light Moçada Acabou de fazer Revisão O cliente saiu Andou 5 quilômetros Acendeu a luz do painel Perdeu a força E o carro Ficou Fraco Ele voltou correndo aqui E falou O que que aconteceu O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu, moçada? Será que aconteceu alguma coisa Após o serviço que a gente fez, moçada? O que vocês me falam? Fez o protocolo Águia, né? Limpeza do Engajamento do filtro de ar Limpeza do filtro de combustível Óleo do motor novo Óleo do motor novo Fio do combustível novo Fio do lubrificante novo Muito bem Lubrificou Engraxou o cardan E Engraxou o cardan E Regulou o freio Acendeu a luz do controle de estabilidade Do freio E da injeção E do ABS 3, 4 luzes acesas do painel E agora, moçada? O que que aconteceu? Hum? Moçada Ó, peça não tem hora pra estragar, tá? Peça não tem hora pra estragar Vocês já aprenderam Nos vídeos que eu digo assim Eu gosto do carro original Qualquer coisa além disso Pra mim É enfado E injeção de saco Só Prova tá aqui, moçada Essa Hilux Fez o revão conosco Aconteceu Deu-se Essa Aconteceu esta Esse incidente Vamos classificar como um incidente E o cliente Como qualquer pessoa no mundo Ele achou que tinha coisa a ver Com o serviço prestado Muito bem, moçada Volto a falar Deixa eu ver pro claro aqui Muito bem, moçada Ainda bem que o cliente estigo Já conhece a gente E eu falei Olha Não tem nada a ver Se eu trocar o óleo Do motor Com o que aconteceu Mas vamos ver A gente vai vendo e aprendendo Hilux semi nova Com 50 mil quilômetros E dá um BODC aí Esse modelo É muito bom Essa parte de injeção dele Esse motor 2.8 Muito bom Ninguém tá reclamando Então o que foi, moçada Ei, moçada O tal do acessório Tal do acessório Muito bem Quando esse carro chegou aqui Sentimos um cheiro de queimado Fio queimado, moçada E achamos até que fosse Alguma coisa aqui no pneu Que era um cheiro aqui atrás Aí falou Será que o pneu ficou preso A roda ficou presa Quando a gente fez O regular de freio Não Quando tá normal Ok Tudo na dianteira conferido Tudo certo Bonitinho Vamos ver Procura daqui Usamos o nosso aparelho Ultra moderno Olfativo Chamado nariz Usamos a boa e velha Narega E descobrimos a fonte Do odor de queimado Moçada Era aqui Na lanterna traseira Eu falei Bom Deve ter dado um curto Aqui Nos fios, né Tira fora, moçada Nada de curto aqui Tudo original Dá uma olhada Como tá tudo original Aqui Então onde que é Onde que é Olha lá Olha o curto aqui Olha ele aí, moçada Nesse módulo aqui Moçada Não sei do que Ture acessórios Pessoal da Ture acessórios Eu não sei o que é isso Mas pelo que eu entendi aqui É do A parte eletrônica A parte elétrica Do rabicho Então, moçada Ture acessórios Dá uma olhada aí Vamos melhorar o projeto Olha esse aqui É o curto aqui, ó E o mau cheiro de elétrico, moçada Terrível Olha aí, moçada Torrou, ó De manhã Tava saindo água aqui de dentro Agora acabou A água acabou Aqui, ó Tá vendo aí? Muito bem, moçada E agora O carro tá aqui Soltei a bateria Deixei certinho aqui Agora não tem que descobrir O que é isso aqui Pelo que eu tô vendo Pelo que eu pesquisei, moçada De módulo Parece da parte elétrica Da carreta Quando Quando você engata Uma carreta no carro Uma carretinha Ela tem a parte elétrica Certo? Lá atrás Luz de freio Luz de ré Seta Enfim Pisca alerta Lá atrás Esse módulo Faz esse engate Funcionar lá atrás Por isso Tá ligado aqui Nessa lanterna Do que dava a caminhonete Eu acredito que é isso Que a gente já olhou aqui O caminho desse chicote Vai lá pro lado do rabicho Portanto A gente vai descobrir agora Se tem garantia Esse acessório Se for estrada Concessionária Se... Enfim Vamos fazer um rastreamento Pra descobrir O que aconteceu O que é que a minha A minha opinião Aqui é tirar isso fora Tirar fora Pessoal da Tura E acessórios Eu tô mostrando pra vocês Eu não tô falando pra vocês Que seu produto é ruim Nem bom Eu tô mostrando pra você Que deu um curto Se é bom Se é ruim Não sei Se foi mau uso Eu não sei Hoje de manhã Tava cheio de água E o curto tá ali Visível E o mau cheiro elétrico É terrível Ainda não conseguimos Transmitir Sensação olfativa Pelo vídeo Mas eu não duvido nada Que logo logo Isso acontecerá Se você falar aqui Um... Tentar descrever um odor E o vídeo Soltar esse odor Aí em frente de você Muito bem Cheiro de fio queimado Pacho queimado Pneu queimado Sabe? É o que aconteceu aqui Moçada Portanto Esse curto Coincidentemente Ele ocorreu Após a troca de óleo Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Mas qualquer pessoa Pensaria que tem Mas não tem Ele aconteceria Aconteceu agora Porque pegou muita chuva Hoje foi uma manhã Inteira de chuva Uma manhã inteira Chuvosa Então É... Entrou muita água Mas mesmo assim Não era pra entrar água Nesse tipo de Componente eletrônico Eletroeletrônico Aqui moçada Beleza? Pessoal da Ture aí Não sei se esse vídeo Vai chegar até vocês Se chegar Vamos dar uma melhorada Nessa vendação Nesse modo O que vamos fazer agora Moçada? Vamos cartar na garantia ainda Vamos rastrear Se esse acessório For instalado lá Em concessionária Pra gente ver a garantia Pra ele também No acessório Beleza? Então vamos lá moçada Um dia de dezembro Na Águia 4x4 Milionário Linha de montagem Moçada Olha aí moçada O milionário já botou Outra caminhonete aqui moçada Quando chega em dezembro O milionário dá show Moçada Quando chega em dezembro O milionário dá show Ele já agarrou Na orelha dessa Hilux aqui Já está fazendo Protocolo Águia nela Limpeza do Reservatório do ar Do filtro de ar Limpeza do Do alojamento Do filtro de combustível Filtro de combustível novo E o filtro de lubrificante Moçada Beleza? É isso aí moçada Do BDA Mais uma troca de óleo aqui No padrão Águia Não importa a correria O padrão Águia Que tem que ser executado Vocês já conhecem A nossa forma de trabalhar A nossa forma de trocar o óleo Certo? Muito bem Moçada O pessoal está perguntando Por que eu não troco O filtro de alta pressão Dessa camionete aqui Moçada Eu não troco Porque não tem Entendeu? O filtro de alta pressão Ou pressurizado É só na Hilux 16 diante Não é o modelo tubarão Naquele modelo lá O modelo da preta lá A preta moçada Que deu esse problema Do Vocês viram aí Que deu problema Do Curto lá No acessório Que foi colocado Esse modelo Tem o Fio pressurizado Só esse Moçada Esse modelo de Hilux Aquele modelo Desse W4 É só essa geração Da Toyota aí Que tem fio pressurizado Beleza? Aquelas outras ali De 2015 pra baixo Não tem Combinado? Então moçada Estou Ter contato com a Toyota Pra ver isso aí Moçada É por essas e outras Ah Tem garantia Tem isso Tem aquilo outro Beleza Tem mesmo Tem E agora? E quando dá isso aí? O cliente saindo pra viajar Como é que faz? Não tem jeito moçada Eu não gosto de mexer Pra mim tem que ser Tudo original Beleza? Tudo original Tchau E vou resumir Com duas palavras Parabéns Toyota Hilux 2014 Milionais Essa aqui Tá com quantos quilômetros Você sabe? Não é bom essa Deixa eu ver ali Conta Acabou de colocar A etiqueta lá Aí moçada Protocolo Águia Filtro do ar Feito a limpeza O sensor Limpado 213 mil Moçada O sensor do filtro Sensor map Aqui ó Limpo Baba de águia Agora a baba de águia É branca Pra provar Que foi feita a baba de águia Moçada Olha aí Agora tem a prova Visual da baba de águia Olha o novo Vocês viram colocando E os filtros Moçada Beleza? É isso aí moçada E aqui ó Milionário Continuando a baba de águia Olha lá moçada Continuando ali ó Passando no Nas portas Passando aqui Nas fechaduras Olha que beleza Moçada Olha aí Ó A prova da baba de águia Agora Vai lá Prova moçada Beleza? Então é isso aí moçada Do BDA Seu canal Seu canal de caminhonete Classe A Gostaram Sabe desse vídeo aqui BDA moda antiga Porque ela geral No serviço da oficina Beleza? Ó a Ralex Preta Tá ali ainda Lá ela Essa aí moçada É o famoso B.O. De final de ano Moçada Agora vocês imaginam O dono da caminhonete É de fora Tá com a família E agora moçada Fala pra mim Milionário na linha De montagem Águia moçada E ó Milionário Já colocou Um ralho Branco aqui moçada Hoje ele está Impossível moçada Moçada Vocês lembram Mas deixa eu mostrar Pra vocês aqui Vocês lembram Que eu já falei Pra vocês De amortecedor Lembra Que eu já falei Que amortecedor bom É caiaba Pois é Olha a prova aqui Uma prova aqui Vamos lá ver Então vamos Esse lado aqui Tem um amortecedor De uma marca Que eu não vou falar Qual é Olha o que aconteceu No amortecedor Cadê milionário Deixa eu ver aqui Ele tem aquele peito De aço De coifa Vamos mostrar Esse peitinho De aço de coifa Aqui ó Mas olha lá Tá vendo Quebrado aqui ó Aqui Ó amortecedor Quebrado Tá vendo ó Amortecedor Quebrado Da marca X E o caiaba Moçada Netão Você sabe Quando foi Estalar esses amortecedores Eu não sei Moçada Eu sei que o caiaba Tá inteiro aqui Ó Caiaba tá aqui Inteiro E esse outro amortecedor Aqui Está aqui Quebrado Moçada Eu não sei Quando foi colocado Esse amortecedor Eu não sei Eu sei Que o caiaba Tá inteiro E o outro Tá quebrado Talvez o caiaba Foi colocado primeiro Talvez depois Enfim Por isso eu falo pra vocês O amortecedor É caiaba Ó a prova aqui Olha a prova aqui Bebada Volkswagen Amarok V6 Moçada 2020 Prosseguindo Um dia de dezembro Na águia Troca de pastilha Moçada A caminete ainda está na garantia Certo Olha a pastilha dianteira dela Após 30 mil quilômetros 30 mil quilômetros A pastilha original Chegou nesse ponto aqui Moçada Fazendo a troca Essa pastilha Do lado de lá Que eu trouxe pra vocês verem Lá de lá Muzo Já está trocando Tá vendo aí Bem fininha Então está aqui O cliente está com uma pressa Moçada Querendo viajar Olha aí moçada V6 4motion 4motion Amarok Beleza moçada Então é isso aí Caminete com 30 mil quilômetros Moçada Vamos ver aqui 31 mil 165 Serviço de pastilha dianteira Beleza moçada Olha o muso aqui Moçada Já está montando a pastilha Desse lado aqui Moçada Não vou nem mostrar a placa Moçada Cartão na garantia Ainda Aquelas Informação Vocês me perguntam Não é tão Quanto que é a partilha original Sabe quanto que é a partilha original Moçada 1475 Isso mesmo 1475 reais Vou repetir 1475 Partilha original da Amarok O cliente acabou de fazer revisão lá Não trocou Veio trocar a partilha aqui Beleza É isso aí Amarok 2020 A partilha com 31 mil Chegou na hora de trocar Rodou 30 mil Moçada Gostaram moçada Um dia de dezembro Na Águia Automecânica Chegando mais um Fiatinho aqui Vamos ver o que que é Moçada do BDA É isso aí Moçada do BDA Um dia na Águia Uma Triton E não sei quantos Hilux Moçada Agora um Hilux Cinza Moçada dessa Hilux Cinza é show O caminhonete Bonita Moçada Moçada Tem um barulhinho Característico Na suspensão Escuta Gênero balança Para mim Aqui Gênero Espera aí Bichina Ó Você escuta Beleza Esse barulhinho Moçada É na bucha Do amortecedor Bucha Do amortecedor Superior Beleza Vamos trocar ela Fazer revisão light Chegando mais uma Hilux Aqui ó O Mr. Hilux Indo ali Capitão Hilux Então moçada Um dia de dezembro Na Águia Automecânica Beleza Bora lá então Revisão light Mas trocar essa buchinha Aqui Vou mostrar pra vocês Assim que tirar O amortecedor ali Eu vou mostrar Qual bucha que é Aí moçada Do BDA Um dia de dezembro Na Águia Automecânica Só dar Um palhozinho Aqui ó Trocou radiador E trocou reservatório Doida Água Netão E o aditivo O aditivo vai ser colocado Depois moçada Aqui a gente faz o que? Qual que é o procedimento Aqui na Águia Automecânica? A gente faz a troca Sangra o sistema Dá uma volta Põe a máquina Põe a máquina Não tem vazamento Não tem Tira a água fora Põe aditivo Sangra de novo Vê de novo A gente vê primeiro o vazamento Pra depois botar o aditivo Beleza moçada Do BDA Tamo junto Moçada Olha aí Olha como é que tava A cor deste aditivo Deste palho moçada Olha só Olha a cor que tava Olha aí dentro Muito bem Tá aqui a Ralu Tá trocando Tá trocando A bucha do amortecedor Mais a toque de óleo A garbosa Moçada Aqui o amortecedor Do Corolla Do meu Corolla Que vocês viram aí Abriu o vídeo Como eu falei pra vocês Lembra que eu mostrei Num vídeo de sábado Que quando o amortecedor Ele esmaga O batente é sinal Que tá ruim Pois é Aí No meu carro Sem ação Tá vendo Olha o batente Olha o batente Batente esmagado Olha aí Ó Batente esmagado Estrunchado Sem ação moçada Totalmente sem ação Olha aí Como eu falei pra vocês Moçada Olha aqui ó Tá vendo o Ota aqui ó Olha ó Toyota Toyota Tá vendo aqui Ó Toyota Original Não vou afirmar Que é original de fábrica Mas com certeza É original Olha aqui Toyota Deixa eu ver se é a marca Do fabricante aqui Quem fez Rapaz é japonês O bicho hein Olha aí Esse aqui é original de fábrica moçada Olha eu vou Vou capaz de afirmar pra vocês Que é original de fábrica Olha lá Tem escrito japonês aqui ainda 18 anos de uso moçada Mas chega uma hora Que não importa o quanto Que seja made in Japan Estraga lá ó Sem ação nenhuma Aí como eu falei pra vocês Não foi a Não foi a patrolada No quebra-mola Que estragou Foi que ele já tava descansado E acabou de estragar Beleza Falando de amortecedor Aquela Hilux branca ali Que o milionário tá agarrado Olha a bucha dela aqui ó Tá vendo Olha lá Esse aqui ele já agarrou E já soltou moçada Já terminou Esse aqui é o coxinho Do meu carro moçada Já troquei também Aí eu troco batente Coxinho e guarda pó Fala nisso Beleza Sempre moçada O kit do amortecedor É batente Coxinho com rolamento E guarda pó Voltando a falar Da Hilux Moçada a bucha dele aqui ó E o quebrado aqui ó Olha aí O menino Chegou a fazer um barulho Bem aqui agora moçada E agora Mas sai de perto dele Ou não Aqui moçada Tá vendo A bucha quebrou Fica batendo Aí vocês viram Um lado Uma determinada marca aí Olha qual é Quebrou O outro lado caiaba Ah foi colocado No mesmo dia Não sei Olha moçada Que interessante Esse amortecedor aqui Ainda tem uma açãozinha Tá subindo Esse aqui morreu Beleza moçada Bora pra lá Menino chinês Quer trabalhar A câmera do fixo Moçada Já colocou os retentores Já dei uma pré-andada Acho que ficou Agora melhorou E aqui Mais uma Hilux Trocando óleo Moçada Olha lá Mais uma Hilux Trocando óleo Olha aí Pessoal animado Olha lá Trocando óleo Pastilha Aí o Muso Né Muso Fresh Neg E o Milionário Vocês vão deixar o Ministro chinês Sozinho lá Ele falou que é o bichão Da Goiaba Ah ele falou Muso Como é que é Muso É o bichão da Goiaba Ah tá bom Ministro chinês é o bichão Da Goiaba Moçada Então moçada Um dia de dezembro Na Águia Automecânica Vocês viram aí O nicho negro tá fazendo barulho ali Tá moçada do BDA Um dia de dezembro Falei eu vou fazer um vídeo aqui do Do um dia de dezembro aqui Pra vocês verem como é que é a nossa Rotina Começou como eu falei pra vocês Eu ia fazer um vídeo do Corolla Mas aí como não deu pra fazer Vai ficar todo mundo embolado Beleza Então é isso aí Protocolo Águia Dá até gosto Moçada Fazer Dá uma olhada aí Só peça original Dá uma olhada Filtro de ar Original Mostra a cara do bicho aqui Fresh Neg Fresh Neg é homem sério aí Casado Olha aí moçada Toyota 17801 06010 Denso Olha só Muito bem Muito obrigado Pelo apoio Aí moçada A caixa de ar Mudou a caixa Moçada A caixa vinha branquinha Vermelhinha Agora tá vindo Esse aqui é o Toyota Environmental Charlie 2050 Quem for os cara Que fala inglês Que nem eu Fala aí Positivo Action For sustentabilidade Future Ações positivas Para sustentabilidade Do futuro Toyota 2050 É aquela meta 2050 né Aquela meta ambiental Toyota Environmental Challenger Environmental Challenger 2050 250 254 590 É isso aí moçada E o óleo Moçada Como eu falo Para vocês Já falei O óleo 5w30 Mas é Semi Sintético Vocês sabem Nós usamos O sintético Colocar de lado Aqui por causa Do flash Olha lá Moçada Semi Sintético Beleza O filtro Combustível Já foi trocado Oi Filter 9915 Izz D2 Tá aqui Em japonês Na verdade Moçada Eu leio em inglês Moçada Porque eu sou modesto Sabia Eu leio em inglês Porque eu sou modesto Porque na verdade Eu gosto de ler Em japonês Que nem tá aqui Ó Anji Shansai Hiroshima Nagasaki Banzai Arigato Kamikaze Tá vendo aí Ó Made Tailândia Moçada Então isso aí Moçada Esta Railux Tá fazendo A troca Protocolo Águia Com peças Originais Milionário E frete Negarrados Nessa Orelha Aqui E menino Chinês E muso Agarrado Naquela Orelha Lá Beleza Bora lá Fala 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 Embora Lá Não Aqui Ó A Caixa Do Pecinto Ó Ó O protocolo Águia Ó O Gênis Protocolo Águia Olha lá E aí Moçada É isso aí Como eu estava falando A caixa do Prefiltro Moçada 23 300 30 450 Made In Japan Toyota Motor Corporation Filter Se Fuel Beleza Esse Número Moçada Como eu já expliquei Ao number Parts Com esse Número Aqui Você compra Essa peça Em qualquer Lugar Do Mundo É isso aí Moçada Do BDA Garra Na orelha Desse Like Aí Garra Não Né Bicada No Like Hilux Incrivelmente Ver Incrivelmente Cinza Né Moçada Feio De Nada Olha Protocolo Águia Engraxando Tá vendo Menino Chinês Milionário Águia Você sabe A história Do Águia De Ouro Né Aí Moçada Depende Qual Dela Isso Aí Finalizado Serviço Trocou Amortecedor Dianteiro Trocou Amortecedor Dianteiro Moçada E olha Que interessante Aqui Moçada Os restos Mortais De Hoje Olha os carrinhos Como é que fica No final do expediente Netão Aquela organização Então dá uma olhada Aqui Olha moçada Como é que fica Depois De um dia De trabalho Olha aí Caixa De peça Caixa De peça No chão Caixa De peça De lixo Lixo Cheio Restos Mortais Aqui Mais restos Mortais Aqui Olha aí E assim Que fica Moçada Tem mais restos Mortais Ali De filtro Olha lá Vocês estão Vendo Um dia De dezembro Na água Mais restos Mortais Aqui Mais restos Mortais Ali E é isso aí Moçada Do BDA Beleza Esse vídeo Diferente Moçada Comecei De manhã Vindo para a oficina Estou gravando Aqui Até o último Minuto De ir embora Moçada Gostaram Fala aí Nos comentários Top Que bagunça Moçada Filtro aqui Amorcedor No chão É assim mesmo Quando o dia Top É assim mesmo Beleza É isso aí Fala a verdade Moçada Esse vídeo Foi diferente Gostaram Eu comecei A filmar A hora que eu Estava vindo Saindo de casa Para trabalhar E até agora No exato momento Que eu estou Nós estamos Encerrando as atividades Por hoje Para a gente voltar Para casa Descansar Editar vídeo Eu ainda vou editar vídeo Moçada Chega cá Tem que editar vídeo Senão não tem vídeo No canal Acredita nisso? Pois é moçada E para encerrar Vamos falar da Railux Preta Moçada Moçada Aquele serviço ali Que eu mostrei para vocês Ficou bem feito Muito bem feito Vamos lá falar de volta Independente Do curto Que tenha dado Aqui A mão de obra De instalação Ficou muito boa Ficou muito boa Essa mão de obra De instalação Aqui Você vê Os plugos originais Padrão original Está vendo? Que ele vem com chicote Esse módulo aqui Ele vem com chicote Está vendo? Esse chicote Ele fica intermediário Entre o chicote original Esse aqui É o original Da caminhonete Que liga aqui No original Da lanterna Está vendo? Que ele tem um encaixe Original E os fios Com terminais Encapados Estão vendo? O problema Foi essa água Que entrou aqui O único defeito Que eu diria aqui É na vedação Desse módulo aqui Mas o resto Bem feito Nossa Só de balançar assim Vem aquele cheiro De queimado Impressionante O resto aqui Muito bem feito Serviço bem feito Peça boa Deu esse defeito aqui Beleza? Como eu disse no vídeo Eu não estou dizendo Que é boa Nem que é ruim Estou falando que Deu um curto Nesse módulo E agora Netão O que vai ser feito Netão? Pois é moçada Deixa eu mostrar Um detalhe para vocês Que essa caminhonete Se eu falei no vídeo Que ela era 18 e 19 Moçada Não moçada Essa caminhonete É 19 e 19 Olha aí Olha lá Fabricação 19 Está vendo? Ela é 19 e 19 Está com um ano de uso Moçada E deu esse problema aí Muito bem Como é um acessório Instalado na concessionária Eles vão Resolver lá Então eu vou levar Amanhã cedo para lá Já agendei O cliente foi embora Está viajando Ele deixou a caminhonete aqui Foi para Cuiabá Fazer o que tinha que fazer Depois volta Quando tiver pronta E eu fiquei fazendo Esse meio de campo Para ele É cliente antigo A gente faz Beleza moçada? E desta maneira 20 mil inscritos Graças a Deus A gente encerra O expediente Na Águia Automecânica 4x4 E encerramos Mais um vídeo Do BDA Seu canal Classe A E para encerrar Com aquele estilo Lá no alto A nova mensagem Das gêmeas De 20 mil inscritos Gente Por você Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aí moçada do BDA Eu vim trazer Eu vim trazer a caminhonete Aqui na Toyota Eles removeram Aquele acessório Que eles colocaram Original E olha o que temos aqui Uma Hilux Modelo novo Só que SR Moçada Olha aí A grade Não é cromada Tá vendo Essa moldura Não é cromada Ela invade o capu Olha só Que ela invade o capu E tem esse Esse hexagonal Bem maior Do que a 18 Essa que a gente Estava olhando agora Certo O retrovisor Preto Eu estava olhando O interno dela Rodas grafite Olha que legal Essa roda do grafite E o interno Não tem aqueles Balangandãs Mas é automática Tem tudo que precisa Moçada Muito boa Não é chave canivete Chave normal Fabricação 2020 Óbvio Óbvio Então moçada Muito boa Roda grafite Naquela roda Style Essas duas aqui Cabine simples Ainda do modelo anterior Ainda está no modelo anterior Aqui Beleza Então vamos mostrar Essa aqui Essas duas cabines simples Prontas para Entregar Carro de madeira Já Deve ser do mesmo dono Talvez seja do mesmo lugar As três Talvez E essa aqui Moçada É SR A modelo SR É versão SR Do modelo novo Olha aí Beleza moçada Bora lá então Arroba Transcrição e Legendas Pedro Negri